Declaro aberta a 7ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho sobre Reforma Política e Consulta Popular sobre o tema. ATA Informa os senhores parlamentares que estão disponíveis cópias da ata da 6ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho. Indago ao plenário se há necessidade de leitura da ata. Dispensa a leitura, Sr. Presidente. Solicitada a dispensa da leitura pelo deputado Antônio Brito, ponho em discussão a ata. Não havendo quem queira discuti-la, coloco em votação. Senhores deputados que a aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Ordem do dia. Na reunião da semana passada, o Grupo de Trabalho aprovou o fim da reeleição para cargos do Poder Executivo, Prefeito, Governador e Presidente da República, a partir de 2018. Bem como a coincidência de todos os mandatos que se dariam em 2018. Com a consequência de que as eleições de Prefeito e Vereadores, em 2016, seria por dois anos, para que pudesse haver essa coincidência em 2018. Surgiu uma pequena dúvida. Se os prefeitos, eleitos em 2016, teriam direito a uma última reeleição em 2018. E, pelo que eu conversei com os colegas, e com o nosso secretário aqui, é que seria assim. O Prefeito, eleito em 2016, teria um mandato tampão de dois anos, mas teria o direito a reeleição em 2018. Se o mandato continuar por quatro anos, por mais quatro anos, se o mandato for modificado para cinco ou seis anos, ele entraria na nova regra. Sobre isso, não há divergência de nenhum dos presentes. Então, fica consolidado que os prefeitos eleitos em 2016, terão o direito a reeleição em 2018, pelo prazo que nós estabelecemos aqui. Então, foram os dois assuntos da nossa pauta, que nós nos desincumbimos na reunião passada. Ficou na sessão anterior, deliberado que nessa sessão agora, nós tentaríamos votar sobre a duração do mandato. Quer dizer, com o fim da reeleição, fica o questionamento. Os mandatos deverão continuar de quatro anos, ou deverão ser de cinco anos, ou de seis anos. Então, nós vamos submeter a duração do mandato à votação hoje aqui, se tivermos quórum para deliberar. Também surgiu, na sessão passada e nas anteriores, sobre a data das eleições, que há parlamentares que entendem que, nos quais eu me incluo, que as eleições deveriam ser feitas todas no mesmo dia, de vereador a presidente da república. E há parlamentares que acham que deve ser dividida em eleições estaduais e eleições federais. Então, seria eleição de prefeito, vereador, governador, deputado estadual, num dia. Deputado federal, senador, presidente da república, no outro dia, no outro mês. E há outros que acham que todas as eleições deveriam ser todas, num dia só, menos a de presidente da república, que é o caso do PSDB aqui, representado pelo ilustre colega Marcos Pestano. Então, outro tema que nós vamos debater hoje aqui, e se possível votar, seria a data das eleições. Outro assunto que ficou deliberado, que nós discutiríamos e tentaríamos votar hoje, seria o conceito de fidelidade partidária. Juntamente com o conceito de fidelidade partidária, o da janela da fidelidade. Se nós teríamos esse mês anterior à mudança de partido, para se mudar de partido, e também, conjugado a isso, o prazo de filiação partidária para a pessoa poder candidatar-se na eleição seguinte. Se continuaríamos com um ano de antecedência ou se com seis meses. E também, nós deliberaríamos sobre coligações partidárias. Esse foi o que nós deliberamos na reunião passada. Eu distribuí aí um folheto aí para os companheiros, e propus, se houver tempo, a gente discutir outros assuntos que estão na nossa pauta. Mas, só se houver tempo, e se também nós tivermos quórum para a deliberação. Senhor, o senhor presidente. Pois não, deputado. Eu queria fazer apenas um informe à comissão, imagino que alguns já saibam, mas, essa semana, o movimento pelas eleições limpas, que congrega o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a UNE, a OAB, CNBB, CUT, CONTAG, e outras entidades importantes nacionais, esteve com o presidente da casa, com o presidente Henrique Eduardo Alves, para manifestar a sua posição em relação a que haja reformas políticas já valendo para 2014. Eu sei que esse grupo do trabalho, por decisão coletiva, caminha em outra direção, mas eu acho importante registrar nesse espaço, que foi uma reunião muito, digamos, representativa, com a presença de várias entidades nacionais, e que foi feita a reivindicação ao presidente, que na semana, no dia 23, nós possamos ter na casa o espaço para debater, o presidente se comprometeu a levar ao Colégio de Líderes, para debater a possibilidade de votar o projeto apresentado já no protocolo desta casa, que é o projeto Eleições Limpas, subscrito por mais de 100 parlamentares que já apoiam o projeto. No dia 19, haverá um ato em São Paulo para divulgar aos apoiadores, e haverá também o início de uma coleta adicional de assinaturas. Tem mais de 400 mil assinaturas no Brasil a favor desse projeto. É óbvio que não é o número legal para um projeto de iniciativa popular ainda, mas como já está apresentado por deputados, essas assinaturas serão assinaturas de apoio ao projeto, e não assinaturas para viabilizar o número regimental, o número constitucional, para um projeto de iniciativa popular. Então, eu queria manifestar que continuo na luta para que nós façamos reforma política para valer em 2014, respeitando todos os companheiros que têm outra opinião, mas, na minha opinião, nós não podemos fazer eleição em 2014 ainda com as regras antigas, e o projeto do MCCE, na minha opinião, atende a grande parte dos anseios populares sobre a questão da democratização e da redução do papel do poder econômico das eleições. É só isso, presidente. Eu queria dizer que eu creio que não teremos quórum para deliberar aqui hoje. Não havendo quórum para deliberar, não sei se é o caso de nós buscarmos deliberar quando tivermos quórum e debater com a presença de todos, já que o PSDB não estará presente, o deputado Sandro Alex também não estará presente, e outros parlamentares relevantes aqui, partidos importantes, portanto, seria apenas uma reunião de debate hoje, sem deliberação, caso não tenhamos quórum. Só uma questão de ordem, presidente. Você não tem uma palavra para uma questão de ordem, deputado? Na verdade, eu tive uma dúvida quando recebi o comunicado do deputado Marcos Pestana e o deputado Sandro Alex, na medida em que eles externaram o seu posicionamento sobre a pauta de hoje anteriormente distribuída. Então, não obstante não haver quórum na reunião, eu acho que se for contar aos que estão aqui mais manifestações por escrito formalmente a essa casa, nós já teríamos votos consignados. Eu não sei se regimentalmente no grupo de trabalho nós teríamos condição de fazer isso, ou se apenas com a presença oficial do quórum presente. Porque, na verdade, o Sandro Alex posiciona e o Marcos Pestana também. Então, são dois posicionamentos formais de voto, e que eu acho que, somado aos que estão aqui, somaria os nove votos necessários para que a gente pudesse deliberar sobre os temas. É só uma questão de ordem para eu saber qual é a posição de Vossa Excelência e também da assessoria do nosso grupo. Bom, numa comissão formal, os votos têm que ser presenciais. Aqui é um grupo de trabalho. Eu não sei como nós poderíamos encarar isso aqui. O deputado Cirquins quer a palavra. Eu sugiro que se aceite a solução da forma que foi proposta, à medida em que isso já, de fato, foi aventado anteriormente. Eu, inclusive, quando viajei, deixei na penúltima reunião o meu posicionamento, da mesma forma que fizeram, dessa vez, os deputados Sandro Alex e Marcos Pestana. Então, se depender do voto deles para que haja quorum, pelo menos em relação às matérias que eles se posicionaram, que talvez não sejam todas, eu acho que a gente deveria aceitar para poder avançar. Então, eu submeto essa decisão ao plenário. se nós pudermos contar. Aqui nós temos três membros do grupo que se manifestaram. O deputado Sandro Alex, o deputado Esperi de Mamim e o deputado Marcos Pestana. O meu receio é que isso vire... É isso, presidente, eu queria manifestar. Isso é um procedente perigoso. É. Eu acho que... Vire uma moda e o deputado, em vez de participar dos debates, das discussões, mandar o seu voto por escrito. Bom, nós já temos oito presentes. Pois é. Então, com mais um, nós podemos deliberar. Então, a minha sugestão é que a gente comece as discussões e quando nós tivermos quorum, então, a gente passaria a deliberação. E ficaria constado em ata a manifestação desses três companheiros aqui. Então, eu vou encaminhar a palavra a cada um dos deputados para que falem sobre os temas que nós relacionamos aqui. Vamos começar pela duração do mandato. Se ele deverá ser de quatro, de cinco ou de seis anos. São as propostas que estão em discussão. Depois nós iremos para a data das eleições, fidelidade partidária e coligações. Então, peço aos deputados que queiram discutir o assunto, duração do mandato, que se inscrevam junto à secretaria para a gente poder passar a discussão. Vou passar a palavra, então, ao deputado Alfredo Sirquiz, que quer discutir sobre a duração do mandato. Bem, eu vou ser rápido. Eu acho que na medida em que se suprime o processo eleitoral que sempre acontece no meio dos mandatos, que hoje tem quatro anos, e que sem dúvida nenhuma representa um empecilho de natureza administrativa considerável, todo mundo aqui que já foi do executivo, que era a nível municipal, estadual ou federal, sabe exatamente o que representa ter no meio um ano eleitoral. Tudo fica mais complicado, convênios não podem ser assinados a partir de uma certa data, emendas parlamentares não podem ser tratadas a partir de uma certa data, se instala um clima pré-eleitoral que muitas vezes é corrosivo do ponto de vista do bom relacionamento entre as prefeituras, os governos de Estado e o governo federal e assim por diante. De forma que eu acho que, se nós aprovarmos a coincidência de... Sim, nós, Parlamento Brasileiro, em instância final e sancionado pela presidência da República, aprovar a coincidência de mandatos. Me parece que um mandato de quatro anos é perfeitamente plausível. Eu, num certo momento, cheguei a pensar se o quanto seria bom, mas me parece que quatro anos, numa realidade nova desse tipo, é plausível, portanto, sou favorável a que continuem os quatro anos. Eu vou, acho que seria importante, eu passar a ler a manifestação dos colegas, para enriquecer o debate. Então, o deputado Marcos Pestana se posiciona da seguinte maneira, sobre as coligações proporcionais. Ah, tá bom, peraí, eu queria falar sobre os outros temas. Não, mas você... Ah, só sobre esse... Não, mas é só sobre esse tema. Deputado, eu acho que a gente deve tratar da opinião dos que estão presentes. Se nós não queremos, se nós chegamos à conclusão que o voto por escrito não vale, eu acho que a opinião por escrito também não vale. Porque senão, uma coisa escrita, às vezes, na explanação, ela pode não ser bem... A gente sabe que essas coisas não são tão simples assim. Eu discordo, porque eu acho o seguinte, nós não vamos computar o voto deles, mas a manifestação deles, para saber o que pensa um partido como o PSDB, o PP, o TPS, Democratas... Então, é o seguinte, sobre a duração dos mandatos, o Marcos Pestana, coloca o mandato de cinco anos, o Sandro Alex, cinco anos, e o Esperidinho Amin, cinco anos. Então, os três, quer dizer, fim da reeleição, coincidência das eleições, e a partir de 2018, mandato de cinco anos. Então, o próximo escrito, deputado Antônio Brito, com a palavra. Senhor presidente, na verdade, o meu partido deliberou também, por mandato de cinco anos, com o fim da reeleição. E queria, mais uma vez, deixar claro também, que esse fim da reeleição é para cargos executivos, não compreendendo os cargos legislativos, que eu acho que é importante deixar consignado em ata, para que a gente tenha clareza que ser presidente da república, governadores e prefeitos. Então, o PTB tem a posição dos cinco anos para o prazo de mandato. Próximo escrito. Deputada Luísa Erundina. Senhor presidente, eu vou na linha dos que defendem o mandato de cinco anos, mas a minha posição é que essa duração, aliás, essa duração deva se estender hoje mais no mandato, porque o executivo funciona, deve funcionar em harmonia, em equilíbrio, no sentido do outro poder. Senão, há um desencontro e, a meu ver, termina neutralizando os efeitos positivos da medida em relação ao prazo de mandato. Sem nenhuma dúvida. Próximo, deputado Leonardo Gadelha. Senhor presidente, o PC também deliberou nesse sentido, de adotarmos o mandato de cinco anos. Eu expresso apenas uma dúvida no que tange ao mandato dos senadores da república. Em todos os países onde há o bicameralismo, normalmente o mandato do senador é mais extenso do que o do parlamentar da Câmara Baixa. E isso tem uma razão de ser. Vê-se a Câmara Alta como uma instância revisora, onde, em tese, se teria mais tempo para fazer a discussão dos temas. No entanto, se nós adotarmos um mandato de cinco anos, eu também admito que um mandato de dez para um senador é um tanto quanto extenso. Então, acho que nós deveríamos nos debruçar um pouco mais sobre essa temática, tentar encontrar uma solução salomônica, porque, efetivamente, em todos os países onde há bicameralismo, o mandato do senador é superior ao mandato do federal, por essa razão. Porque se vê aquela como uma instância revisora. Então, acho que a gente deveria debruçar um pouco mais das nossas atenções a esse tema, mas o PSC deliberou por mandato cinco anos. Próximo escrito, deputado Ricardo Berzaim. Presidente, eu fui contra a coincidência de eleições, por entender, até compreendo a praticidade do ponto de vista administrativo, mas por compreender que, na imensa maioria dos países do mundo, as eleições têm um prazo bastante pequeno entre uma e outra. Em alguns países, inclusive, renova uma parte do parlamento em dois anos. Portanto, não havendo esse prazo de quatro anos entre uma eleição e outra, do parlamento nacional. Eu acho que passar cinco anos sem eleições, é cinco anos muito longe do povo. Para aqueles que vão ao povo só em época de eleição. Mas eu acho que o povo ser consultado com mais periodicidade, é algo bom para a democracia. Eu sou contra a coincidência justamente por conta disso. Mas se ficarmos com coincidência de eleições e mandados cinco anos, aí serão quatro anos sem eleição, com apenas o quinto ano havendo a consulta popular. Eu acompanho o deputado do Cirquiz, acho que o mandato de quatro anos, nessa hipótese, seria melhor para a democracia, para termos pelo menos consulta popular a cada quatro anos. Bom, alguém mais gostaria de usar a palavra? Deputado Rodrigo Maia. Eu, pessoalmente, tendo a posição do deputado Ricardo Bezoni, mas meu partido, a posição, há cinco anos. Bom, eu também estou aqui representando o partido do PMDB, e eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa, que o meu partido tem um número significativo de deputados, e eu tenho que votar com o meu partido. Então, na questão da reeleição, o PMDB foi a favor em 77%, coincidência das eleições em 92%, e o mandato de cinco anos em 77%. 16% para o mandato de seis anos, e apenas 5% do deputado do PMDB são favoráveis ao mandato de quatro anos. A nossa posição também do PMDB é que o mandato seja de cinco anos. Como nós não temos número ainda para deliberar, nós vamos passar ao item seguinte da pauta. que é a data das eleições. Então, esclarecendo melhor, há uns parlamentares que defendem que todas as eleições deveriam ocorrer na mesma data, no mesmo dia, e há alguns que acham que, embora havendo coincidência, que nós já deliberamos sobre isso, em dias diferentes. Então, um acham um mês de distância de uma eleição para outra, outros 15 dias. Aí, há divergências sobre que grupo de eleições se faria numa data, que grupo de eleições se faria noutras, noutra data. O deputado Marcos Pestanha, representando o PSDB, já, inclusive, discutiu esse assunto comigo, e informou que a posição do PSDB, todas as eleições num dia só, menos a de presidente da República. Mas acho que o presidente da República deveria ser uma data especial, eleição só de presidente do país. Então, eu gostaria de que a gente discutisse sobre esse assunto, e vamos começar aí pela inscrição, deputado Alfredo Cirquiz, com a palavra. Eu penso que nós fazermos as eleições todas em um único dia, que, na verdade, seriam dois, porque haveria o segundo turno, me parece que acabaria por prejudicar o conteúdo, sobretudo, das eleições municipais. Acho que são problemáticas diferentes que estão em questão, e eu sou favorável, então, que se faça da seguinte maneira, que haja, basicamente, três eleições. eleições, desculpe, eleições em três datas diferentes, não, quatro datas diferentes. Nós teríamos, inicialmente, mantendo-se, porque também não é bom se mexer em demasia naquilo que as pessoas já há tantos anos estão acostumadas a fazer. Eu acho que a transição, ela tem que ter um elemento de novidade e manter algumas coisas que já estão mais ou menos consolidadas. Então, eu acho que nós poderíamos perfeitamente ter uma rodada de eleições como temos hoje, eleições para deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidentes da República, primeiro turno. Eleições para? Eleições gerais como hoje, eleições gerais como temos hoje, e com o segundo turno, 15 dias depois, ou três semanas depois, né? E, logo a seguir, com talvez um mês de diferença em relação a esse primeiro turno, eleições para prefeitos e vereadores, e, no prazo análogo, eleições para, segundo turno para prefeito, nas cidades que houver. Então, seriam, num período de dois meses, concentrado num período de dois meses, outubro e novembro, digamos assim, que são os dois meses em que na história do Brasil se votava, e se vota, nós teríamos eleições, primeiro turno de eleições presidenciais, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, como existe hoje, segundo turno, e depois teríamos, um mês depois, prefeitos e vereadores, e depois o segundo turno. Ou seja, no espaço de 60 dias, teríamos quatro idas à urna, e, mais, dentro dos meses que é de tradição brasileira se votar, de cinco em cinco anos, no caso, de quatro em quatro anos, se a proposta minoritária foi feita aqui, de alguma forma, prevalecer, porque, basicamente, me parece que nós concentrarmos todos esses votos em um só dia, acabará sendo prejudicial a dinâmica, sobretudo, das eleições municipais. Bom, então, esclarecendo aqui, para ficar, sem nenhuma dúvida, para quem estiver nos ouvindo, a proposta do deputado Alfredo Sirquiz, é que as eleições de deputado estadual, deputado federal, governador, senador, e presidente da república, se dessem no mês, suponhamos, mês de outubro, tal qual ocorre hoje com as mesmas regras de segundo turno e tudo mais. E no mês seguinte, houvesse a eleição solteira, isolada aí, de prefeito e vereadores. É isso mesmo. Deputada Luísa Erundina. Senhor presidente, um dos argumentos que foi esboçado no debate sobre a questão da coincidência de eleições, para evitar muitas eleições, era o argumento da economia, diminuir gastos. Imagina fazer três ou quatro eleições, o que isso significa de aumento de gastos. Eu sou contra essa unificação das eleições pelos mesmos argumentos. razões da natureza política, como eu consegui esboçar naquela ocasião. Isso de um lado, acho que há uma contradição no sentido de querer economizar além dos outros argumentos que foram colocados. É os custos de ter duas, três eleições. Um outro argumento, eu não sei como vai ser a decisão a respeito da obrigatoriedade ou não do voto. Imagina, quem já vai contrariado numa eleição ou duas eleições, imagina aí, três, quatro eleições. Isso vai de encontro, inclusive, a esse argumento de que a obrigatoriedade do voto termina gerando um certo descontentamento, uma certa irritação, um certo mal estado do eleitor ter que comparecer às eleições. Imagina isso duas, três, quatro vezes, mesmo num período de dois, é muito tempo, a meu ver, dois meses para se ocupar de um processo complexo, custoso, paralisa tudo. Então, eu sou contra essa distribuição das eleições em tantas vezes como se pretende fazer. Então, Vossa Excelência, seria a favor das eleições num só dia. Vou passar a palavra pela ordem aqui da relação anterior ao deputado Antônio Brito. Sr. Presidente, nós temos, portanto, eu havia, inclusive, levantado uma dúvida de que era necessário as pautas serem separadas. Mas eu acho que a argumentação que nós temos debatido leva a que você tenha o princípio da economicidade. Se você fizer duas pautas separadas, como até o nosso deputado Alfredo Siquis provocou de dois vezes a diferença, isso geraria praticamente, não haveria um debate amplo do que eu imaginaria por pauta e você quebraria também o princípio da economicidade, a meu entendimento, porque dois vezes para você fazer uma pauta diferenciada, a própria população talvez não absorvesse. Então, o debate que nós tínhamos pensado no início era haver uma eleição, por exemplo, em maio de um ano e a outra em novembro, para que a gente abrisse dois processos eleitorais diferenciados. Como isso eu acho que não é uma coisa razoável, até pelo próprio consenso, eu tenho um funcionamento já amadurecido de que é favorável seja feito no mesmo dia todas as eleições, porque aí nós teríamos um debate continuado e até forçosamente todos na mesma pauta. Por exemplo, se você vai discutir uma questão de saúde, o repasse fundo a fundo vem do governo federal. Então, se você está tratando de um PSF, você vai tratar do repasse federal. Se você vai discutir o governo de educação, a mesma coisa, fazer sem mês e tal. Então, eu acho que poderia ser tudo do mesmo dia. Muito bem, deputado. Passar a palavra ao deputado Leonardo Cadeira. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de dizer que esse é um tópico sobre o qual a bancada do PSC não deliberou, por omissão minha ou por esquecimento dos nossos pares, não houve deliberação. Portanto, eu vou expressar um ponto de vista pessoal. Nesse sentido, conceitualmente, eu concordo com o deputado Cirquista. Eu acho que é interessante fazer esse diferenciamento entre as discussões. São de natureza absolutamente distintas as discussões que se fazem no município, nos estados e em nível federal. Eu apenas discordo da mecânica. Eu proponho que nós façamos essa aglutinação por circunstrição. Pela seguinte razão, então faríamos a eleição municipal e estadual numa data e a eleição para os mandatos federais em outra. Da seguinte maneira, se elegeria numa mesma data vereadores, prefeitos, deputados estaduais e governadores e numa outra deputados federais, senadores e presidente da república. Eu explico a razão. É para que nós possamos facilitar... governador eleito teria no mandato dos futuros deputados federais. Mas é justamente esse, o objetivo é justamente esse, é que a gente mostre que para a formação das coalizões, para a formação das maiorias nos diversos parlamentos, há que se seguir uma lógica daquela circunscrição. Portanto, quando se elege um presidente da república, é interessante que ele já tivesse uma maioria, porque esse é um sentimento daquele momento, da nação inteira, no que diz respeito àquela linha ideológica. Da mesma forma, no Estado e da mesma forma, no município. Acho que ao aglutinarmos esse voto no que diz respeito à circunscrição da atuação, a gente está facilitando a formação da coalizão, a gente está facilitando a formação da maioria no âmbito do parlamento, para que a gente não viva esse problema que é crônico no Brasil, de que o governo não tem a maioria por convicção ideológica, essas maiorias são formadas artificialmente. E se a gente aglutinar essa votação, então o prefeito é eleito junto com o vereador. É provável que o prefeito eleito tenha maioria na Câmara de Vereadores, é provável, não ocorrerá sempre dessa maneira. Mesma forma, o governador provavelmente elegerá a maioria da Assembleia Legislativa. Hoje já é assim, né? Não necessariamente. A gente elege o presidente da República e há uma miríade de partidos, a coalizão se forma muito depois. Perdão? Sim, sim, a eleição é conjunto, mas as discussões são muito diferenciadas. É isso que o deputado Sikis diz e é o conceito com o qual eu concordo. A gente tem que separar as discussões. E aí, com relação à ordem, acho que essa solução encontrada pelo deputado Sikis talvez seja mais interessante. A gente inverte, elege então primeiro presidente da República, senadores e deputados federais e numa data posterior governadores, deputados estaduais, prefeitos e... deputado Ricardo Berzain. Em 89, nós elegemos o presidente da República sem nenhuma outra eleição, só eleição solteira. Além de ter dado o que deu, nós tivemos o partido do presidente... A experiência parece que não foi boa, não. O partido da renovação nacional, se não me engano, PRN, não tinha praticamente nem... Reconstrução, né? Não tinha praticamente nenhum parlamentar, não tinha poucos parlamentares, que na eleição de... de... 1990, elegeu muitos parlamentares. Em função, obviamente, desse magnetismo que o poder exerce sobre tanto os eleitores quanto em relação aos candidatos. Eu, pessoalmente, eu acho que daí esse debate vai revelando um pouco daquilo que eu entendo que é um equívoco da coincidência de eleição. O ideal seria termos tempo no calendário para fazer as três eleições separadamente. Eleição municipal numa data, a eleição estadual em outra, a eleição federal em outra, mesmo que fossem no mesmo ano. Isso propiciaria uma grande dispersão de gastos e também uma grande confusão, na minha opinião, em termos de acúmulo de campanhas e ligação entre campanha federal, estadual e municipal. Então, se foi aprovado, se foi aprovada a coincidência de eleição, com todo o prejuízo que pode haver para o debate ou municipal, ou estadual e federal, melhor que se mantenha em apenas uma data, até por economia, para o procedimento das eleições. deputado Rodrigo Maia. Como a questão não é simples, mesmo na unificação das eleições, as datas propostas são distintas. eu acho que não. Eu, como sou contra pessoalmente a coincidência de mandatos, eu acho que se for para fazer coincidência de mandatos, tem que ser tudo no mesmo dia. Apesar da complexidade que será você eleger de um vereador ao presidente da república no mesmo dia. Você fazer no mesmo ano a cada dois meses, com intervalos de prazos pequenos, eleições, eu não sei como é que você vai adequar, porque todos têm relação com todas as eleições. O deputado federal tem relação com o presidente e o vereador. Então, não é simples você desconectar isso com um prazo de dois meses ou um mês. Por isso que eu pessoalmente defendo que o sistema fique como está, até porque tem a questão dos senadores, que não será de fácil solução. Bom, eu vou falar aqui pelo PMDB. De todas as questões que eu fiz ao PMDB, que foram mais, acho que mais de umas 20 questões, essa foi que obteve maior concordância. 92% dos PMDBistas, deputados federais, querem que haja coincidência das eleições e as eleições sejam realizadas num só dia. E o meu raciocínio, deputado Sirkis, vai muito na linha do que falou o deputado Antônio Brito. Os temas hoje, segurança, saúde, educação, são temas de solução conjunta, municipal, estadual, federal. Nem a União pode dizer que tem solução para todos os problemas de educação, de saúde e segurança do país, nem o município, nem o Estado. Então, eu acho que é benéfico e fortaleceria muito aos partidos se as eleições ocorressem num só dia e o debate fosse realizado num dia só ou numa campanha só. Por quê? Se você vai para uma campanha junto com o prefeito do seu partido, com o governador do seu partido, com o presidente do seu partido ou aliados, você vai pregando o que aquele partido defende. Esse partido é a favor da reforma agrária. O prefeito está de acordo, o governador está de acordo, o presidente da república está de acordo. Esse partido é a favor de trazer mais médicos do exterior, o outro partido é contra. Todos são assuntos que você pode tratar conjuntamente num dia só. E isso fortaleceria imensamente as pregações, a doutrinação partidária. Imagine o que é hoje. O parlamentar se elege por um partido, suponhamos, PMDB. O candidato dele é governador PMDB e faz a pregação do partido naquela eleição estadual. Dois anos depois ele vai para a eleição municipal. Aí ele sai, chega numa cidade e ele apoia o candidato PMDB. Chega na outra cidade e ele apoia o candidato Democratas. Chega na outra cidade e ele apoia o candidato UPV. Isso é uma salada. Isso traz um prejuízo tão grande do ponto de vista da imagem dos partidos, do que os partidos querem, do que os partidos propõem, dos programas partidários. E eu acho que isso é uma das grandes causas da fragilização partidária que nós temos hoje. por isso é além de a economia, quer dizer, se nós vamos fazer uma eleição, há a probabilidade que muitos defendem, como eu defendo também financiamento público de campanha. E além de pegar o dinheiro público, gastar nas campanhas, que o povo já não tem muita simpatia por isso. E ao invés de nós fazermos isso num dia só, uma despesa só, nós fazermos vários dias ou dias diferentes. e o deputado Berzo ainda não entendia o raciocínio bem, que ele disse três eleições, uma municipal, uma estadual, uma nacional, por economia de gastos. Não, eu acho que aí não é importante. Não, isso aí seria o ideal. Por economia, eu votei pela unificação. Desculpe. Então, a posição do PMDB também é que as eleições, havendo coincidência, como o PMDB prega a coincidência das eleições, que essas eleições se realizem num só dia e que a gente possa discutir todos os assuntos municipais, estaduais, federais, numa campanha só. Deputado Alfredo Cirquiz, por favor. Não, só, eu acho que o argumento da economicidade não faz muito sentido, porque, na verdade, nós estamos economizando de eleição que não foi feita dois anos antes, entende? Então, na verdade, claro, é madeiroso no ano que se concentram as eleições, mas está se deixando de fazer eleições dois anos antes, entende? Então, eu não vejo estar se trocando realmente uma coisa muito próxima de seis por meia dúzia. De qualquer maneira, eu, então, me inclino pela posição que foi colocada pelo deputado Leonardo Gadelha, passo a adotar essa posição com a ideia de que, primeiro, deve-se votar para presidente da República, senador e deputado federal e, a seguir, com o mês, o mês e meio de diferença, votar para governador, deputado estadual, prefeitos e vereadores. tem uma notícia auspiciosa para os presentes. Temos coro. Mas vai assinar. Bom, vencida... o coro vai acabar porque eu tenho uma medida provisória às 11 horas. Vencida essa discussão, nós temos agora para discutir ainda a questão da fidelidade partidária e as coligações. Então... Então... a gente vai botar o primeiro item em votação. Pronto. Como já está discutida a matéria, vamos, então, acatando sugestão do deputado Antônio Brito, colocar em votação é a duração do mandato. Deputado Miro Teixeira, nós fizemos a discussão aqui se os mandatos deveriam... quer dizer, nós já deliberamos que haverá coincidência das eleições em 2018, que será proibido a reeleição e... hoje discutimos sobre a duração do mandato. Se continuaríamos com o mandato de quatro anos, se o mandato seria de cinco ou o mandato de seis anos. Então, dos presentes aqui, e a manifestação por escrito do Esperi de Almin, o Sandro Alex e o Marcos Pestana, é de que o mandato com a coincidência das eleições e a proibição de reeleição, o mandato deveria ser de cinco anos. A matéria que teve teve posição divergente do Cirquis pelo PV e pelo Berzoino do PT. a continuação dos quatro anos. Então, Vossa Excelência, como não discutiu a matéria, se quiser discuti-la e em seguida nós faremos a votação. Não, presidente, eu penso que a matéria, todas essas matérias são muito claras. Após tantos anos de reuniões de comissões e já antecipo o meu voto, que, diante da complicação do tema, acho que a complicação se tornará maior se se quebrar o hábito da eleição de quatro em quatro anos. Será muito mais difícil. Então, já antecipo minha opção. Então, vamos à votação. Vamos submeter inicialmente se o mandato deve continuar de quatro anos. Senhores deputados que concordam que os mandatos devam continuar de quatro anos, permaneçam como estão. então, venceu, quer dizer, foi derrotada essa proposta. Vamos à proposta seguinte. Os mandatos, se os mandatos devem ser de cinco anos, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como estão. Tem de seis. Então, de cinco anos, venceu, por ampla maioria, acho que não precisa submeter ao de seis anos. Então, foi aprovado hoje que os mandatos, quer dizer, aprovamos três temas. Coincidência das eleições em 2018 com a eleição de prefeito em 2016 por dois anos, fim da reeleição em 2018 e, a partir daí, mandato em cinco anos. Agora, para não ter nenhuma dúvida, eu queria fazer uma votação separada de se os mandatos dos senadores deverão ser de cinco ou de dez anos, porque se nós coincidimos as eleições e, a partir daí, o mandato será de cinco anos, nós temos que tomar essa deliberação, que, aliás, essa pergunta eu fiz ao PMDB separadamente e o PMDB decidiu, por ampla maioria, setenta e tantos por cento, de que os mandatos dos senadores também deveriam ser por cinco anos. Com a palavra, deputado Miro Teixeira. Eu acho que entram algumas observações aí, especialmente na questão da renovação do terço e dos terços. Vossa Excelência deve ter feito esse cálculo de padrão de dificuldades que pode acontecer. Eu até não vejo essa dificuldade, que aí não é o número de anos que determina-se, e sim o número de membros de cada Estado. Sendo três por Estado, não tem muito problema. Se os mandatos, nós deliberássemos que o mandato de senador, todos os senadores seriam por cinco anos, aí os três senadores seriam eleitos todos no mandato só. Não, 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 não. Porque renova 100%, por exemplo? Renova 100%. Se nós votarmos essa regra, vai renovar. Não, essa é a questão. Eu voto os cinco anos, ou dez, ou quinze, ou três. Agora, a questão da renovação de um terço e dois terços assegura muito na representação do Estado, a continuidade do trabalho. Se houver uma renovação absoluta, por absurdo, haverá um grande prejuízo para o país no geral. Mas se nós concordarmos que os mandatos dos senadores serão de cinco anos, não tem outra fórmula. Podia adotar... teremos que ser eleitos todos em um dia só. Podia adotar a regra americana de dois senadores para o Estado que resolve esse problema. São dois só. Também pode. Vamos reduzir essa quantidade de senadores. Nós estamos precisando de representação da federação. Para isso? Para quê? E chamar a sexta... Mexer tanto no Senado é pode acabar com a comissão. E chamar a sexta frota... Você não vai passar nada. Chamar a sexta frota para aprová-la no Senado. Com todo o respeito aqui em torno de brincadeira, nós estamos precisando de ideias para facilitar. Não é para complicar, não. Mas seria uma boa economia para o país. Bom, nós votamos que os mandatos a partir de 2018 serão de cinco anos. Então, nós vamos votar agora... Para cargos executivos. Não. Para todos os cargos. As eleições serão coincidentes em 2018. Vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente da República. Em 2018, nós vamos votar tudo num dia só. Nós já deliberamos isso aqui. Então, então, fizemos... Deliberamos também que em 2018, com cinco anos de mandato, 2023 terá eleição de novo. O que é que falta nós deliberarmos? Porque já está deliberado, mas para ficar explícito. Os mandatos dos senadores também serão de cinco anos ou nós vamos abrir uma exceção e vamos votar que o mandato dos senadores serão dez anos? Esta é a pergunta. Presidente, pela ordem, ainda... Nós ainda teríamos um problema adicional com os mandatos em curso, aqueles que... finalizariam... Ah, mas o senador é simples. Não. Não tem problema, porque o senador que foi eleito em 2010... Não. O que foi eleito ele vem em 2014. Espera aí. O que foi eleito em 2014. Não. Não tem nenhum problema. O que foi eleito... Deputado... Deputado Miro Teixeira, não tem nenhum problema isso aí. Da seguinte maneira. Os senadores que foram eleitos em 2010, os seus mandatos são dois, expiram em 2018. Os senadores que foram eleitos em 2014, o ano que vem, por oito anos, fim de 2022, nós faríamos, na reforma eleitoral, que este senador teria um mandato de nove anos para coincidir em 2023. Isso é uma coisa simples de fazer. Então, nós podemos, quer dizer... É, não tem nenhum problema. É que na caneta tudo é muito simples. É... Botar em execução depois dá uma certa complicação. Eu acho que... Devemos fazer... Nós já votamos que os mandatos são de cinco anos. Não, já votamos e vamos voltar de novo. É. Eu tinha o entendimento do mandato de cinco anos para cargos executivos. Não, e os outros? E a coincidência? Não, não. É. Presidente, vamos sobrestar essa decisão sobre o Senado, pelo menos por uma semana, para tentar encontrar... Fica sobrestado. Deixar o nosso gênero criativo. Ideia muito boa. Não vamos deliberar hoje sobre o mandato de senadores, que é uma área... E até por uma questão de... Muito complexo. Sugiro também incluir aí deputados e vereadores para que a gente faça um tratamento legislativo separado. Até porque isso pode ser já os quatro anos. Agora, vamos votar sobre a data das eleições. Senhores deputados, senhoras deputadas, que concordarem que a data das eleições, com coincidência, como nós aprovamos, sejam realizadas em um só dia, permaneçam como estão. Permaneçam como estão para realizar em um dia só. Então, aprovado que as eleições serão realizadas numa única data. Agora, vamos... Não, não tem problema, não. É mais com a presença. Só se pedirem verificação de coro, né? Então, vamos agora passar para o tema seguinte, que é o tema da fidelidade partidária. Eu quero tratar esse tema da fidelidade partidária junto com outros dois. Da janela da fidelidade e do prazo de filiação para poder candidatar-se de seis meses. Por que isso? Porque o TSE decidiu que o mandato pertence aos partidos políticos. E a saída de um parlamentar de um partido sem justa causa é a carreta à perda deste mandato. Eu vejo nas manifestações das ruas, das pessoas que a gente conversa, da imprensa, que sempre há um aspecto muito forte da fidelidade partidária. O deputado Miro Teixeira já expressou a opinião dele, que é uma opinião bastante respeitável, que a fidelidade deve ser espontânea. Se nós tivéssemos partidos bem organizados, bem estruturados, partidos ideológicos, doutrinários, programáticos, não haveria necessidade de nós estarmos discutindo aqui fidelidade ou não. O que é que horroriza a sociedade, deputada Luísa Lundina? É um governador, presidente, ser eleito, sem maioria, e logo em seguida os parlamentares de oposição passarem para o governo para passar os quatro anos de mandato daquele governo, ou do prefeito, ou do governador, ou do presidente da república, servindo aquele governo. Isso aí todo mundo fere a sensibilidade de todo mundo e isso traz um certo recurso da sociedade. Então, a ideia que nós temos defendido é de que nós conservaríamos o princípio da fidelidade, o parlamentar que for eleito por um partido estaria na obrigação de servir aquele partido por todo o seu mandato, por isso eu estou propondo que ao invés de um ano de filiação partidária para poder candidatar-se, seria só de seis meses para ele poder ficar mais vinculado, mais tempo do seu mandato àquele partido, e no último prazo de seis meses, no mês anterior, quer dizer, no sétimo mês, ele então poderia, se quisesse, sair do partido. aqui tem uma questão de ordem prática. É que o executivo, o prefeito, o governador, o presidente da república, quer um parlamentar do seu lado no início do mandato. No final do mandato dele, eu acho que isso pouco ocorreria no país, porque nem o governante está mais interessado no apoio daquele deputado e nem aquele deputado está mais interessado no final do governo do... Eu acho que as mudanças seriam mínimas. Então, nós manteríamos o princípio da fidelidade partidária e nós abríamos uma janela, porque eu entendo que nas relações humanas não existe uma fidelidade eterna. Como? O Marcelo trouxe aí uma catase importante, hein? O bom psiquiatra fez uma avaliação... É, o bom psiquiatra fez uma avaliação emocional. Mal comparando aqui, a pessoa se casa com quem? Um de todas as pessoas que a pessoa se relacionou no mundo é que ele se relacionou melhor. Tem filhos que é a coisa que a pessoa mais ama na vida. E muitas vezes se separam. Imagina a pessoa entrar num partido, os partidos mudam de ideia, as pessoas mudam de ideia e a pessoa está vinculada eternamente àquele partido. Então, o que eu acho que nós não feriríamos o princípio da fidelidade foi eleito por um partido. Ele está obrigado a servir àquele partido, não pode mudar. No final dele, que ele já cumpriu a sua obrigação com o partido, ele estaria livre. Ele iria mudar de partido? Eu acredito que quase ninguém mudaria de partido, mas não ficaria essa proibição para a eternidade. deputado, eu vou te rodar radicalmente da sua posição. Radicalmente. Deputado Rodrigo Maia. Se for entrar em votação, eu vou pedir verificação e vou derrubar qualquer reunião. Por quê? Porque o que eu esperava dessa comissão, que a gente fosse, na verdade, implementar o que o TSE não implementou. O TSE até agora só caçou um deputado por infidelidade partidária. O que eu esperava que a gente fosse botar na lei é uma questão. É automático a perda do mandato. Ele pode sair do partido a hora que ele quiser. Ninguém está proibido de sair de partido. Agora, ele foi eleito com um compromisso com o eleitor que votou no partido A, B ou C. Então, ou a gente vai fortalecer os partidos políticos de alguma forma, ou o negócio de janela de seis meses é pior ainda. Seis meses, aí é assim que é o balcão. O balcão, porque é assim, porque o governo tem candidato. E o governo vai querer trazer para a sua base, com a estrutura que tem, com o ministério, com o cargo, o maior número possível de deputados. Eu acho um absurdo qualquer janela, muito menos, seis meses antes da eleição. Se fosse três anos antes da eleição, você ainda podia até pensar, apesar de eu ser radicalmente contra. Agora, seis meses antes, aí vai virar, vai virar uma... Então, eu... São três... Não, estou... Deixa eu terminar. São três... Não, só para... Deixa eu terminar. Depois, eu vou terminar, porque todo mundo aqui tem que falar um pouquinho. Eu sou radicalmente contra e quero reafirmar minha posição. Eu não voto nada aqui. Se não tiver coro, claro, eu posso ser derrotado, mas com coro baixo, eu não voto, porque a fidelidade foi um instrumento, foi encaminhado a justiça eleitoral brasileira pelo PFL à época, da qual eu fazia parte, continuo fazendo parte pelos democratas. Foi um encaminhamento nosso e nós entendemos que qualquer janela, na verdade, a gente decidir definitivamente pelo fim dos partidos políticos. Eu até sou a favor, acho até que o plenário será a favor, por exemplo, da proposta do Michel do Distritão. Mas para que isso possa ocorrer, a fidelidade aí sim precisa ser radical, porque senão uma proposta de Distritão, cada um elege com o voto que tem, sem fidelidade partidária, uma fidelidade de seis meses, aí acabou. O cara ganhou, mas ele sabe que seis meses na eleição, ele vai poder trocar, ele vai dizer para o presidente do partido, para o líder dele, amigo, você faz o que você quiser na liderança, que eu voto como eu quiser, porque daqui a três anos eu posso sair do partido. Então, para ele, tanto faz. Deputado Rodrigo, mas só para esclarecer, nós estamos votando três assuntos. Fidelidade partidária, nós vamos votar, que vossa excelência é a favor, eu sou a favor também, que o parlamentar que saia do partido perca o mandato, sem, não precisa que mais, justa causa, essa é a nossa ideia, e isso nós estamos 100% de acordo, portanto, vossa excelência, se está 100% divergente da minha opinião, nessa não, nessa opinião nós estamos 100% convergentes. Segundo, vamos votar a janela da fidelidade, que eu entendo que uma coisa não anula a outra, nós podemos ser fiéis, sem sermos fiéis eternamente, tem essa alternativa, e para isso eu proponho que ao invés de um prazo de filiação que hoje é de um ano, seja de seis meses. Eu acho que esse prazo de um ano traz dificuldades respeito à opinião divergente para várias candidaturas que poderiam ter ocorrido no Brasil. Eu acho que esse é um instrumento que mais de ditadura partidária, que favorece mais as púlulas partidárias do que as pessoas que possam candidatar-se. São três assuntos que nós precisamos da liberdade. Apenas como sugestão antes de iniciar a discussão, por que nós não construímos um texto conjunto? Acho que o que o deputado Rodrigo propõe pode se quadrunar com o que o vossa excelência propõe. No seguinte sentido, aquele deputado que deixa a sua legenda antes desse prazo de seis meses perde automaticamente o mandato. E fica valendo... Acaba a justa causa. A possibilidade de mudança apenas com esse prazo de seis meses. Acho que pode se construir um texto conjunto. Perfeito. Bom, então eu vou passar a palavra para o deputado Alfredo Cirquiz para discutir a matéria. Olha só, eu penso que esse assunto não pode ser discutido separadamente do sistema eleitoral. Eu acho que a fidelidade partidária no atual sistema eleitoral é uma balela. Porque, de fato, não há muita identidade... Há muito pouca identidade ideológica nos vários partidos. Há muito pouca identidade programática nos vários partidos. A grande maioria dos partidos hoje são legendas onde os políticos que almejam o mandato parlamentar se agrupam com um critério quase sempre de viabilidade eleitoral, critério aritmético de viabilidade eleitoral, e que o peso dos partidos decorre do somatório de votos individuais que é dado por estruturas eleitorais pré-existentes. Então, eu acho que hoje o conceito de fidelidade ele é muito aleatório porque se nós formos analisar a real da política brasileira, nós temos um contingente gigantesco de políticos que mudou de partido muitas e muitas vezes ao sabor de uma série de circunstâncias dentro das quais a viabilidade eleitoral sem dúvida foi a mais importante. Então, hoje em dia falar de fidelidade no atual contexto onde os partidos não são propriamente fiéis a nenhum ideário específico com uma outra exceção, eu acho uma completa incongruência. É verdade. uma completa incongruência. Num sistema eleitoral diferente do voto em lista, por exemplo, eu acho que aí a fidelidade partidária é totalmente plausível porque os votos foram dados ao partido, ao ideário do partido, aquela lista. Não foram dados individualmente a A, B ou C. e no sistema como aquele que eu pretendo propor, que é um sistema místico, que tem de um lado um voto em lista que é determinado por eleições primárias e, por outro lado, um voto majoritário dentro do distrito, mas também determinado na sua fase de seleção por eleições primárias, passa a fazer mais sentido. Ainda assim, me parece que o mecanismo colocado pelo deputado Marcelo Castro tem, no caso da política brasileira e até numa fase talvez de transição, sentido, porque é claro que os partidos eles não mudarão do dia para a noite, será um processo cumulativo, ao longo de duas, três eleições, possivelmente no futuro teremos partidos mais consistentes do ponto de vista programático e do ponto de vista ideológico. e em relação a essa questão da fidelidade do jeito que se coloca hoje, vejam o meu caso, que eu acho que é um caso assim exemplar, ser discutido. Eu sou fundador do Partido Verde, escrevi um manifesto, o programa do Partido Verde, foi eu que redigi, fui durante nove anos presidente do Partido Verde, fui candidato à presidência da República do Partido Verde e numa reunião da Executiva Nacional há alguns dias atrás, embora não tenha apostado em ata, houve a decisão de que eu não terei legenda do Partido Verde pelo fato de ter depois do processo eleitoral de 2010 continuado com a senadora Marina Silva e crítico daquele que ocupa a presidência do partido por 14 anos e pretende ocupá-lo vitaliciamente. Então, numa situação partidária desse negócio, realmente o que é infidelidade? se amanhã, digamos que a rede não se legalize e eu tenho aqui na bucha de canhão para poder garantir a minha possibilidade de concorrer a alguma eleição, optar por algum outro partido, se tiver que para o PT ou para o PSD, mais difícil, senhor presidente, ou o PDT, ou não sei se eu tiver que para o PT, 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 se eu tiver interesse de continuar aqui dentro, coisa que eu não tenho muito, sinceramente, mas, então, é uma maluquice no atual sistema da forma que a política brasileira tem duas janelas e falar de política eleitoral, claro, falar de fidelidade eleitoral, não existe partido que justifique fidelidade. Claro. Serki, deixa eu só contraditar o que você está falando, eu acho o seguinte, quando a gente entra num partido, a gente sabe, ou a gente deveria saber, as regras internas dos partidos, não é? É claro que quando você não tem fidelidade, você não precisa fazer partido, não é? Você não precisa fazer partido. A partir do momento que você tem um mandato, que você está fiel àquele mandato, ao mandato, não ao partido, você pode mudar àquele mandato, você será obrigado a, dentro das regras do partido, filiar, participar das convenções, que é uma coisa hoje que a gente sabe que também não é tão simples, as cúpulas comandam e fica tudo por isso mesmo. Eu entendo bem o que o Cirquista está dizendo, mas, pensar então na legislação dos partidos políticos, eu sempre acho que, apesar do sistema ser ruim, se nós não criarmos regras mais claras na defesa dos partidos, eu fui presidente do meu partido, nós vamos só piorar esse sistema. E essa decisão do TSE, que começou com o PSB, que vai gerar agora mais três partidos, alguns, claro, que estão sendo criados de forma mais orgânica e outros não, daqui a dois anos nós vamos ter mais dois, três partidos. Porque é óbvio que a cada dois anos um grupo de deputados vai estar insatisfeito com as suas culpas e vai se unir em outra legenda apenas para garantir a sua perpetuação nos seus mandatos. Então, acho que a questão da fidelidade é um ponto fundamental. O deputado ministro Teixeira e a vossa excelência está com a palavra. Eu entendo que existem os campos de pensamento e é isso que permite que países com democracia mais avançada e testados na guerra ou outros que testados na guerra enfrentaram ditaduras, eles têm essa possibilidade de troca de partido porque é bem concebível sair da social-democracia para a democracia cristã, embora seja permitido. Mas o eleitor não entenderia. Acontece às vezes. Nos Estados Unidos pode mudar de partido, na Inglaterra pode mudar de partido. A mudança já mudou de partido e com uma coisa curiosa que ele mudou mais de uma vez e o secretário dele disse a ele mas vai mudar de novo ele disse mudar uma vez é uma coisa dificílima. Duas vezes é coisa de craque. Depois mudou de distrito também. Mas a questão é que o Supremo Tribunal Federal cometeu um grave erro já que o Supremo tem decisões políticas e nesse caso foi uma decisão política um grave erro na questão da cláusula de desempenho quando considerou a inconstitucionalidade. Aquela era uma lei que aplicava em oito anos depois da primeira eleição. Era uma coisa altamente civilizada. bom nós temos um país em que o dinheiro rola nos partidos políticos e o dinheiro estragou os partidos políticos de certa maneira é o tempo de televisão que é dinheiro público é o fundo partidário que é dinheiro público então o partido virou um grande negócio por isso tem 30. Não é porque é uma divergência de ideia não é porque o partido virou um grande negócio você tem as excepcionalidades você tem o caso da Marina por exemplo como teve o caso do PSOL que não foi feito ali para para catar dinheiro de fundo partidário foi uma grave divergência é uma grave divergência quem está certo quem está errado é uma questão para o PT discutir com o PSOL mas foi uma grave divergência em torno da reforma da presidência quando o ministro Bezoine era o titular da pasta mas foi uma discussão a rigor que se travou no campo temático não é uma uma questão de oportunismo assim como se criou o PSTU lá atrás também da mesma raiz do PT mas criou-se o PSTU numa visão ideológica mais à esquerda isso acontece pode acontecer há países que tem muitos partidos eu tenho a impressão que nos Estados Unidos existem muitos partidos agora disputando eleição são poucos então fundar partido não deve ter dificuldade participar do processo eleitoral ainda mais se tiver dinheiro público aí precisa ter restrições a fidelidade partidária ela nunca existiu no Brasil até que as leis se é que assim podem ser chamadas do golpe de 64 começaram a se impor em um processo eleitoral que era praticamente simulado era consentido então aí surge o domicílio eleitoral exigível o domicílio dentro do Vargas elegeu o possível a ser estado o senhor no Kubitschak e o Kubitschak por tantos outros surge o domicílio eleitoral e a fidelidade partidária para exigir uma anterioridade e impedir candidaturas anterioridade de filiação e impedir candidaturas como a do Marechal Lott não isso veio depois o Brizola o Brizola transferiu o domicílio do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro mas ele se elegeu enfim acho que nós estamos com duas discussões diferentes porque o golpe foi em 64 e a lei a que eu estou me referindo surge Sabe, Miro Teixeira Boa Excelência eu vou concluir não, não é para concluir não pelo contrário é para falar sobre a filiação partidária é isso veja só eu acredito que tamanho foi o remorso num certo momento da criação dessa anterioridade da filiação que curiosamente os militares então fizeram um prazo diferente para eles mas para não fazer só para eles fizeram também para os juízes fizeram também para os juízes pois é os juízes fizeram para eles mas para não ficar aquele negócio que fizemos só para nós fizeram também para os juízes para os promotores não é? então seis meses para qualquer cidadão era um ano de filiação no caso de troca de partido dois mais seis meses ou a véspera da convenção quando fosse candidato o general candidato da presidência da república ele não tinha sequer a necessidade de filiação ele se filiava no registro da candidatura mas será que nós não podemos lembrar os tempos democráticos não é? e fazer a mesma coisa que permitiu construir a resistência o que quando se fala de fidelidade se esquece de uma coisa Tancredo Neves se elegeu no TSE porque o Maluf queria a fidelidade do voto o voto era aberto ele queria que fossem anulados os votos do PDS que fossem dados ao Tancredo Neves e o TSE decidiu que no caso do colégio eleitoral não havia fidelidade mas será que a memória desapareceu? isso aí é aí para estigmatizar aqueles que lutam por ideais e passou a ser chamada de infidelidade porque se opõe a essa fidelidade absurda essa fidelidade ditatorial e aí o estigma não está lançado sobre essa essa lei eu tenho horror de chamar de lei ditatorial esse ato ditatorial o estigma é lançado sobre aqueles que se opõem a isso agora sobre filiação partidária podemos pensar na igualdade de todos perante a lei e fazer o que é aplicável para não se criar regra nova o que é aplicável a juízes militares para todos filiação partidária como? ah não ok é é eu acho que todos são iguais perante a lei mesmo e para não se carregar um prejuízo para aqueles que hoje tem essa proteção da lei vamos dar a proteção da lei a todos os cidadãos agora se quiserem podemos evoluir que é como eu defendo a candidatura independente defendo muito a candidatura independente a candidatura avulso é avulso independente como quiser chamar o Bloomberg é um independente é o presidente de nova iorque tem dois senadores também americanos são independentes bom aqui podemos chamar é que o avulso o independente também nós somos latinos então as palavras tem um significado dramático porque o independente é muito positivo e o avulso pode parecer um cigarro avulso daquele baseado comprado na praça 15 do Rio de Janeiro é muito complicado esse negócio então ele é preciso dar a denominação razoavelmente correta e equilibrada agora se o candidato avulso que não precisa ter filiação ele não tem fidelidade a outra coisa que não o povo porque o mandato pertence ao povo essa é a questão a fidelidade é os princípios defendidos durante a campanha isso sim o cinismo democrático brasileiro descrito pelo Vepó no porquê democracia aquela coisa da lei que pega e da lei que não pega chega a isso o candidato se elege e aí ele continua falando do mesmo jeito já no governo aí alguém o adversário diz assim ainda não desceu do palanque nós devíamos dizer ainda não desceu do palanque graças a Deus porque está falando do mesmo jeito que falava quando era candidato está honrando as promessas de campanha eu vi quando o Lula lançou o Fome Zero e em cima da frase até do Betinho que tem fome tem pressa essa coisa toda alguém disse assim mas ele ainda não desceu do palanque claro graças a Deus não desceu do palanque isso era uma promessa de campanha que estava se realizando ali bom mas eu não acredito que nós tenhamos no plenário esse ambiente que temos aqui de respeitar as divergências claro e de discutir com serenidade as coisas eu penso que não tem que haver essas amarras não tem que haver agora no código de processo civil no projeto do código tem o divórcio tem tudo mas nós facilitamos a figura da separação deixa as pessoas serem felizes deixa as pessoas cuidarem não tem que ter as amarras da lei para tudo a fidelidade está numa relação não está numa imposição não é? de qualquer lei então eu acho que eu reduzo acabaria com esse negócio de um ano acabando com a história de um ano aí eu acabaria essa discussão de janela me horroriza um pouco e voltamos às palavras a palavra janela janela normalmente quando alguém entra no serviço público sem ter prestado um concurso e passou para um quadro como se passava para um quadro permanente não entrou pela janela a janela tem tem um negócio meio esquisito hoje em dia é o que ir mas é é entrou pela janela e ou então quando alguém era surpreendido num cômodo que não deveria estar saiu pela janela não é? ou foi jogado para fora pela janela uma coisa qualquer eu acho que já há um precedente como os discutimos aqui para a criação do PSDB houve esse precedente na própria constituinte e ninguém chamou de janela aquele período criado nas transitórias nosso secretário até me socorreu com uma construção outro dia numa outra reunião se eu não me engano é o artigo 6 das transitórias ou o 5º que cria um espaço de tempo para a criação de partidos políticos e ficava todo mundo livre para para se movimentar e ninguém chamou isso de janela não pega o noticiário da época era tratado com devido respeito era tratado com devido respeito então diante dessa proliferação de partidos por um lado por essa esse volume de dinheiro público que significa o mandato veja a vossa excelência que coisa terrível e eu vou terminar não há nessas discussões de quem vai sair para onde nenhuma preocupação de direção partidária de reter o quadro político sob a legenda a preocupação é que não leve o dinheiro do fundo partidário e o tempo de televisão é a isso que está convertido a política então eu tenho a impressão que garantir ao povo que é o verdadeiro titular do mandato e isto sim é que tem que ser repetido a fidelidade é ao povo é ao povo não é é a um dirigente que arruma as próprias regras para se eleger internamente o mandato pertence ao povo quem é que diz isso aquele livrinho que está fazendo há 25 anos esse ano a constituição do Brasil o poder emana do povo mas o TSE que é quem não julga diz que pertence ao partido mas eu lhe digo eu lhe digo o seguinte falta ao conjunto dos partidos até pelo interesse próprio dos partidos a pressão sobre o TSE foi enorme falta aos parlamentares não é nem aos partidos falta esse sentimento de lutar de marchar não é em causa própria não é em defesa do interesse do povo porém há um ambiente de desconfiança do próprio povo com os seus representantes e eu vou dizer com razão com razão porque se submetem com tanta facilidade ao chicote a chibata dessas direções que fazem esse tipo de ameaça que fizeram ao Cirquiz não vai ter legenda para desfrutar na lei e na ditadura a candidatura era nata o deputado era candidato nato vejam vossas excelências nós acabamos com isso na democracia se vossa excelência me permite só para corroborar eu permito até porque vossa excelência está presidindo toma a palavra na massa o deputado o deputado Cirquiz falou eu conheço partidos que não fazem comissões provisórias não fazem diretórios posso lhe apresentar um conheço só faz comissão provisória e se o que está escrito lá não lê na cartilha da direção estadual na véspera da convenção ele destitui a comissão provisória no meio a outra e os delegados não são fixos também não os delegados não são fixos também não os delegados da convenção as vésperas da convenção uma provisória eu concedo a parte ao deputado depois da eu vou então me reescrevo para se necessário falar depois do depois da aula que o deputado Miro Peixeira não uma aula de história conhecimento político para todos nós e deputado eu vou passar a palavra ao deputado Leonardo Gadelli em seguida o deputado que está escrito aqui pela aula eu vou começar pelo fim porque um dos temas que foi sustentado pelo deputado Miro Teixeira já há algum tempo me causa espécie qual é a razão nos dias atuais para que perdure esse e eu vou usar um termo que é muito caro a quem dele se apropria esse privilégio para magistrados promotores e para militares para que eles tenham direito a um prazo diferenciado dos demais cidadãos brasileiros no que tange a filiação eu acho que a gente também deve discutir esse tema deve colocá-lo na taba porque efetivamente não há nenhuma razão de natureza conceitual filosófica para que haja essa diferenciação nos dias atuais no que diz respeito a essa possível dicotomia eu vou pensando em voz alta uma vez mais dizer que é possível construir um texto que atenda o que preconiza o deputado Rodrigo Maia necessidade da gente recrudecer a fidelidade e ainda assim criar uma possibilidade de que já nos exertores do mandato próximo do próximo pleito o candidato possa sair do partido nós acabamos de aprovar o mandato de 60 meses 5 anos o que a excelência está propondo é que ao 53º mês com 53 meses o candidato possa buscar uma nova legenda porque o que está se relacionando aí é um hipotético novo mandato ele cumpriu 90% do mandato na legenda sobre cujo manto ele foi eleito ele está agora fazendo uma nova relação para o mandato subsequente então é o hipotético novo mandato que rege essa nova relação então acho que isso é possível construir a gente recrudece a fidelidade se esse é o interesse de uma parte não claro só é porque o deputado Miro chegou após a participação do deputado Rodrigo o que eu estou tentando construir tentando construir aqui um texto de consenso porque alguns partidos acho que o deputado mesmo também expressa esse sentimento defendem que havendo a mudança de partido o deputado perca automaticamente o seu mandato estou dizendo que isso pode ser construído e ao mesmo tempo ser constituído essa também concordo com o deputado Miro buscar outro termo que não janela eu sei que a nomenclatura às vezes assusta que seja construído esse espaço que seja construído esse espaço para que num hipotético novo mandato ele possa representar outra agremiação porque essa questão da janela também é a confirmação deputado Berson eu retiro a minha parte essa questão é que essa questão dói muito fundo dói muito fundo que é a questão que representa o mandato como dinheiro e a questão da janela confirmará isso isso é perigoso então o partido fica com o dinheiro durante quatro anos tá o que representa cada mandato e depois tá bom então você pode ir embora eu acho que a discussão ficará não ficará bem qualificada digamos assim acho que a questão da fidelidade eu esqueci de falar isso pode ficar restrita ao estatuto partidário quem quiser se filia um partido que exige que tenha quatro anos de filiação para ser candidato etc etc discute eu queria passar a palavra terminou deputado concluiu eu concluí muito embora eu proponho esse texto que poderia ser construído mas se você quer a votação pura e simples objetiva o partido é favorável à fidelidade e é favorável à criação desse espaço para uma nova filiação passar a palavra ao deputado Luiz Erundino por favor que ela está pacientemente ali esperando olha presidente acho que a gente tem que sempre perguntar a reforma política para que a meu ver não é para acertar regrinhas aqui norminhas acolá e a resposta que eu me dou sobre o que eu espero na reforma política é que é no sentido de fortalecer a democracia está certo e a meu ver para você fortalecer a democracia você tem que ter partidos identificados ideologicamente programaticamente projeto político que é isso que justifica uma fidelidade fidelidade é a que? a um projeto político a compromissos políticos a uma visão de mundo um programa para se pensar a nação que nação nós queremos então eu não vejo ou se tem fidelidade para valer ou não se tem fidelidade não há meio meia fidelidade ou tem ou não tem essa história de janela é uma meia sola para uma uma concepção de fidelidade no sentido de fortalecer partido e de exigir que esse partido signifique alguma coisa para além de uma círculo e para além de uma legenda para oferecer oportunidade para alguém ser candidato mas ao mesmo tempo eu concordo com o Serkis que a reforma política é processo e é processo inclusive cultural não dá para se imaginar que ela se aprovar um projeto de lei vira lei a partir de acordos e de entendimentos isso vai a partir do dia seguinte da implementação dessa lei da execução dessa lei as coisas todas estão mudadas não estão muito menos práticas muito menos atitudes muito menos posições e eu acho que uma outra exigência que a gente tem que fazer a partido é que haja partido durante todos os anos não só no ano eleitoral ou véspera do ano eleitoral tem que ter vida partidária e a proposta de lista seja lista mista ou lista exclusiva supõe que o indivíduo tenha tido vida partidária tenha tem a discussão interna no partido tenha democracia interna nos partidos essa coisa do partido dizer fulano vai ser candidato vai ter ou não vai ter a legenda isso é um absurdo isso é um absurdo alguém que construiu um partido fundou esse partido deu a concepção do que ele imaginava para esse partido que é o caso seguinte do PV é um absurdo é um absurdo é inaceitável é antidemocrático é autoritário é imperial eu acho que a gente tem que se insurgir porque é uma questão que não recomenda respeito e apelo da sociedade em relação a partido por que que eu defendo também que partido tem que ser fortalecido fidelidade partidária é importante para fortalecimento do partido é que eu também aceito a concepção até filosófica da Hannah Arendt que a política são ações de sujeitos coletivos por isso eu tenho dificuldade de imaginar eu representando o povo definindo tudo e dizendo todas as coisas a partir da minha visão individual porque a política é como já se disse é uma ação de sujeitos coletivos não, claro que não é o único mas é um deles dentro dessa norma dessa ordem jurídica institucional em que a gente discuta o poder conquista o poder para que? o poder para servir ao povo e quem tem compromisso de servir ao povo deve ser um coletivo de sujeitos que aderem a uma ideia que ela essas pessoas também construíram essas ideias outra coisa que eu não suporto a ideia é ter fidelidade mas não tem fidelidade não tem fidelidade que acertos entre direções partidárias no momento fulano saiu não, não vamos acionar a justiça para manter o partido manter o mandato porque eu me acerto com ele para ele também tolerar a saída de um outro isso é um absurdo são acertos são, sabe são entendimentos entre indivíduos interesses e não fica transparente recentemente saiu um companheiro do meu partido não vai sair porque é fulano de tal além de ser fulano de tal o outro partido se aceitou não eu não cobro esse mandato do meu partido também você por sua conta não cobro do outro gente isso é enganação é enganação então nesse sentido companheiros eu acho que uma reforma política tem que criar regras, normas procedimentos exigências que contribuam para mudar culturalmente a prática política organizações partidárias atitude partidária e eu não vejo que isso vai se dar mesmo que a gente chegue aos melhores acordos das melhores propostas de um projeto porque não vai não vai ter impacto no real da política então nós temos que malhar muito né desse debate e ter uma perspectiva de reforma política histórica processual com concepções que vão se acertar vão se conseguir por exemplo a gente tem que acabar com essa história tá certo de direções provisórias não são provisórias Miro são de anos é verdade tem partido tem partido que tem direção não tem partido que não faz nenhuma todas são provisórias é não tem direção permanente e quando vai fazer uma convenção aí vem a filiação em massa também tem que controlar fulano para ter uma uma decisão ter uma participação de decisão partidária não pode estar filiado à véspera da convenção tem que ter também um período de olha eu estou filiado ao partido eu optei por esse partido vou decidir as questões estratégicas desse partido como filiado ou como delegado tendo uma vivência partidária não aí quem tem dinheiro traz delegado sanduíche camiseta e banda de música e aí faz uma estrondosa aliança e se preservam se preservam no poder os mesmos décadas a fio e a isso as pessoas se cansam disso se cansam inclusive da política que a política é exigente com a vida da gente é dedicação total absoluta e a gente tem que ter alegria ter felicidade ter sentido da política e não e lamentavelmente a prática política de hoje e isso com o concurso dos partidos dos termos que eles são hoje não ajudam em nada viu Miro a gente se manter motivado mobilizado e contente e está fazendo isso porque você está dando sua vida se é só para fazer de conta não não estou fazendo de conta a minha vida minha vida é curta e está terminando então percebe essas coisas todas eu acho a nossa responsabilidade nesse debate é muito grande e o que tem de sabe de nunca vem tanta proposta de reforma política senão está apoiando aprovando honras a câmara vários grupos nós vamos chegar com esse nível então é isso presidente desculpa é um certo desabafo é um certo desabafo até eu gostaria de ouvir aqui uma outra observação uma direção contrária como análise do que você falou vamos tratar assim facilita a vida esse cenário que eu concordo plenamente é desolador isso se deu com as obrigatoriedades das leis as leis obrigando com a obrigatoriedade das leis não se vai construir nada os grandes movimentos da humanidade foram conduzidos por personalidades fantásticas não foi por partidos quase nenhuma é claro que essas personalidades representavam um sentimento coletivo lógico sozinho não é uma individualidade não é disso que estamos falando agora já que nesse ambiente de obrigatoriedades e de restrições gerou-se o caos por que que não constaímos aí um padrão no sentido contrário que é o seguinte só a liberdade pode resolver está visto que só a liberdade pode resolver ninguém gosta de ser açoitado para ter as suas práticas não a liberdade tem que ser plena agora se você fizer a opção por um partido que diga que você tem que ficar oito anos lá senão vai ter uma multa de não sei quanto uma pena de maturar A, B ou C por um período é outra discussão agora o que eu sustento é que não há solução para tudo que envolve o pensamento humano sabe tanto a política a literatura as artes não existe qualquer solução fora da liberdade a restrição não conclui pelo menos possivelmente as duas soluções e é uma coisa instigante o que a erudina coloca não podem ficar também no ambiente da desqualificação das coisas mas eu não acho que a liberdade desqualifique então não deu certo para mim para mim na minha visão não deu certo essa amarra tem que ser desse jeito ou daquele jeito o ambiente de liberdade é o que pode estar se vendo isso em todos os setores até das relações humanas os preconceitos que tem que ser os preconceitos que tem que ser vencidos aí toda hora qual é a exigência a exigência é a exigência de liberdade só a liberdade vai trazer soluções gostaria só que você refletisse sobre isso que normalmente nós temos posições comuns na comissão de ciência e tecnologia em alguns debates que travamos na ordem dos advogados e tudo mais eu gostaria acho que refletir para outros debates passar a palavra ao deputado Alfredo Siquis e aproveitando que ele está ao telefone eu gostaria de expressar aqui meu ponto de vista também deputado Miro Teixeira que é o seguinte eu vivi ainda no tempo que o Brasil tinha partidos constituídos que tinham programas que tinham bandeiras que tinham hinos que era o velho PSD o DN PTB então na minha cidade não existia fidelidade não existia fidelidade partidária meu pai era do PSD e nós tínhamos quase que um ódio ao DN então as cidades se dividiam ao ponto até dos clubes não frequentar o bar não namorar era uma confusão porque era muito mais do que um flafú então naquela situação de radicalismo que existia naquela época seria impensável coisa inadmissível era livre a pessoa saia de um partido para outro então o que é que ocorre hoje é a fragilização partidária que nós temos a minha o meu ponto de vista é 100% igual ao ponto de vista do deputado Miro Teixeira por que então eu estou propondo fidelidade partidária é porque eu acho que hoje Miro está mais ou menos sedimentado na opinião pública na imprensa na mídia a exigência quando se fala em reforma política não tem uma vez que não se fala em fidelidade partidária então eu acho que nós não devemos confrontar isso não é pragmático nós confrontarmos isso nesse momento vamos a gente ter primeiro partidos mais programáticos mais ideológicos mais doutrinários né e aí a gente pode tratar vai até ser desnecessário ter ou não ter fidelidade porque normalmente as pessoas não saem do partido quando os partidos são programados então pensando pragmaticamente é que eu propus essas três conjunções fidelidade partidária parlamentar elegeu-se por um partido está obrigado a cumprir as determinações daquele partido por todo o seu mandato como já fez o cálculo aí o Leonardo Gadeira pelos 53 meses próximos após a eleição aí durante todo esse período ele tem um mês para dizer não eu estou vivendo uma situação que o Cirquista está vivendo o prefeito lá do Piauí que tem um partido que não tem diretório só comissão provisória ele tem uma válvula de escape para não suportar não ficar sujeito a arbitrariedade dos partidos que nós sabemos que existem então eu estou criando quer dizer estou criando propus esta janela da fidelidade que o nome parece que não pega bem me criticaram porque deveria ser da infidelidade não rapaz da fidelidade você é fiel mas todo o tempo é fiel no final da sua relação do seu contrato que você tem com o partido que você se elegeu que você exerceu todo o seu mandato findou o contrato você está livre por um mês para fazer a opção quem é que vai sair do partido quase ninguém vai sair mesmo porque as grandes negociadas que é o que horroriza a sociedade se dão no início dos mandatos e não nos finais no final do mandato o que é que horroriza a sociedade o que aconteceu aqui no Brasil recentemente Fernando Henrique Cardoso era presidente da república vamos falar um português claro tinha a maioria dos deputados lançou o Serra o Serra perdeu o Lula se elegeu não tinha maioria foi o que aconteceu um ano depois 125 deputados tinham passado a oposição para o governo nenhum do governo para a oposição que ciência é essa? todo mundo está vendo que isso foi uma cooptação depois veio o escândalo do Mensalão e tudo mais isso a sociedade não aceita mas se o parlamentar foi eleito por um partido ele serve aquele partido durante todo o seu mandato chegou no final do mandato nem o governante quer mais o deputado nem o deputado quer mais o governante ele já está no partido dele vai fazer o que lá? mas o deputado Rodrigo Maia fez uma posição diferente e também eu acho o deputado a proposta que eu fiz nós igualaríamos todos os brasileiros seis meses de filiação para a pessoa se candidatar seja ele juiz promotor militar ou um cidadão qualquer com a palavra o deputado Alfredo Cisquiz eu vou quer dizer eu volto a fazer a observação que eu fiz originalmente e acho que é uma certa sabedoria provavelmente a gente não vai conseguir deliberar sobre isso agora eu concordo com a proposta que vossa excelência formulou apenas eu acho que fidelidade partidária cláusula de barreira e fim de coligação proporcional para mim são temas que estão intrinsecamente ligados ao sistema eleitoral eu tenho muita dificuldade de discutir esses assuntos fora do sistema eleitoral que evidentemente se coloca de uma forma completamente diferente a discussão de fidelidade eleitoral vis-à-vis ao mandato da forma com que ele é hoje em relação ao mandato por exemplo de um deputado tenha sido eleito por uma lista partidária se coloca de uma forma diferente então eu acho que nós deveríamos deixar talvez a deliberação sobre esses três temas para depois da definição de uma definição majoritária em termos de sistema eleitoral sem dúvida e se os colegas estiverem de acordo eu acho que nós temos um coro baixíssimo não ficaria bom então falo de um assunto para discutir que é que é a ficou deliberada na semana passada que seria as coligações se nós poríamos fim às coligações partidárias ou não não sei se não sei se ainda haveria interesse em discutir isso hoje ou deixaria um papo eu acho que isso no plenário é muito complicado porque com esse número de partidos a formação absoluta de chapas é quase impraticável então muitos partidos trabalham com a hipótese exclusivamente de coligação para eleger os seus quadros eu 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 acho que a coligação é algo tão sensível na discussão eu fui ao Tribunal Superior Eleitoral defender a verticalização outra palavra que foi aplicada inadequadamente para tentar desqualificar uma iniciativa que era a coerência das coligações de cima a baixo fizeram uma emenda constitucional para garantir a plena liberdade a rigor para garantir as coligações fizeram uma emenda constitucional então achar que aqueles que reuniram o quórum de três quintos agora vão ser derrotados por coro de não teria que ser três quintos novamente até porque só por emenda constitucional poderia acabar com as coligações eu não vejo possibilidade as coligações estão constitucionalizadas eu não vejo possibilidade de se passar no plenário realmente não vejo possibilidade voto contra as coligações tem história de luta contra as coligações mas não vejo possibilidade de passar no plenário agora isso pode ser uma decorrência de um sistema eleitoral adotado aí tem sistema que é incompatível com a coligação o que pode levar ao seguinte aí não aprova um novo sistema porque acaba com a coligação é o cachorro bom então eu acho que se vossas excelências estiverem de acordo nós poderíamos encerrar hoje lembrando que na próxima semana nós teremos um debate aqui onde serão apresentadas as propostas dos seus partidos então foram convidados pelo Vacaresa na semana passada já peço a data o deputado Alfredo Cirquiz que vai falar sobre o seu sistema misto sistema eleitoral misto de lista fechada e sistema majoritário em médios distritos vai falar o deputado Henrique Fontana certamente defendendo o seu projeto que na comissão especial não teve êxito o deputado Ricardo Berzoinho aqui eu até fiz uma observação mas não não consegui êxito que eu acho que um poderia falar pelo fica até um pouco esquisito um falar pelo partido outro também mas tudo bem eu fui relacionado aqui pelo deputado Vacaresa para defender o distritão que é a proposta do PMDB aprovada por ampla maioria defendida publicamente pelo vice-presidente da república presidente do partido licenciado Michel Temer e eu vou passar essa atribuição já combinei com o nosso colega Esperidão a mim que com certeza fará com muito maior convicção do que eu faria e o deputado Ronaldo Caiado que foi relator na matéria aqui da proposta de lista fechada e o deputado Júlio Delgado que vai defender o sistema atual então para a próxima quinta-feira será esse debate então nada mais havendo a tratar deve ser a lista fechada que foi o que ele nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente reunião antes convocando uma nova reunião para o dia 19 de setembro às 20h30 no plenário às 9h30 perdão em plenário a ser definido e aí e aí